Então pessoal, estamos aqui no Hector Celular no Paraguai, tem bastante celular novo aqui ó, tem esse G50, esse J5 Prime, esse aqui é o que? Note 6, tem bastante aqui tá. Aqui também fazemos troca de aparelho, se vocês quiserem trocar teu aparelho usado por um novo, pode ver aqui que a gente troca, também pega o aparelho usado, quebrado e tal, a gente pega um parte de pago, se vocês trazer, eu troco ali por outro, eles fazem um rolo aqui, eu avalio teu aparelho e pego ele, daí você pega outro e tá na minha diferença, já deu o sinal. Deu? Personal, levantou o sinal, o sinal tá ok. Então se você usar o teu chip na gaveta número 1, vai dar certo, nos dois não tá dando o sinal. Nos dois não vai, se eu pegar dois chips não vai dar certo? Vai dar um só, porque um tá com probleminha, mas o outro tá funcionando. Mas essa é o que? A gaveta, será? Provavelmente vai ser esse aqui ó, aqui dentro dele tem umas perninhas, deixa eu te mostrar. Aqui tem seis, aqui já dá pra ver, tá vendo aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O número seis, o último aqui, dá pra ver que tá vazio, não tá tendo aquela conexão, tá vendo aquela perninha que tá lá dentro? Sim. Uma perninha tá com um problema, tá danificado, então não dá sinal porque aqui só tem três, cinco, falta um. Então faltando essa perninha, não dá sinal, porque não dá conexão do chip. Entendi. Então se você vai usar um chip só, de boa, mas dois chips não vai dar porque aquele lá tá danificado. Mas isso aí não tem como acertar, né? Tá complicado porque tá pela placa, vai ser difícil. Mas um só você vai poder usar sem problema. Aqui já dá pra ver, ó. Aqui já dá pra ver perfeitamente. Tá. Cinco tá ok, um tá danificado, então esse não vai dar sinal. Por isso, esse aqui tá funcionando tudo. Um chip só, resolvido. Dois chips não vai dar porque esse aqui tá estragado, tá quebrado. Não dá pra ver. Ou tá dobrado ou tá quebrado. Não está danificado. Mais um chip. Ok. Perdão. Tá com sinal. Então o aparelho aqui do nosso amigo vai voltar. Funcionou. Tá funcionar, já tá funcionando. Papi, e aí lá, e na pecharei?